Como fazer um cazoo Então primeiro você vai precisar de uma garrafa PET, pode ser em qualquer tamanho, isso aqui é uma garrafinha a mesma que eu usei para fabricar os garrafinhofones, se você quiser conhecer clique aqui no link, muito fácil de fazer e aqui nós vamos recortar essa parte, furar a tampa e encaixar o plástico, você vai perfurar a ponta da garrafa, faca, um estilete, uma coisa pontuda, mas cuidado, corte apenas a garrafa, consegui cortar aqui agora com a tesoura eu dou um acabamento, aí você já pode levar a garrafa assim para as crianças, leve uma tesoura que tem uma lâmina boa, aí para dar uma limpada nesse acabamento aqui, para ficar uma coisa mais bonitinha, procure ver se está com acabamento bacana, ajude a criança, a tesoura é ótima para dar um acabamento, só para ficar lisinho, detalhe e agora com uma tesoura com ponta eu vou perfurar essa tampa aqui, cuidado para não perfurar a mão, só a tampa, agora eu vou abrir aqui do outro lado, um buraquinho suficiente para que a vibração da sua voz, da sua fala, do seu canto chegue até o plástico, e agora eu vou alargar mais, você pode alargar com qualquer coisa, eu recomendo que você faça isso com muito cuidado, não deixe sobras limpíssimo né, quase, e agora com um saquinho plástico fininho, você recorta assim, qualquer pedacinho pequeno, claro que o pedacinho vai ser pequeno, aí eu vou colocar aqui, coloco aqui o saquinho plástico, tem que ser plástico mais fininho não coloque plástico muito grosso, porque senão ele não vibra, aí você coloca assim, não precisa esticar muito, com a rosca da tampa você vai segurar o plástico, se apertar muito ele vai ficar esticado, ele não vai vibrar, ele não vai vibrar, agora eu vou afrouxar um pouquinho, como se estivesse abrindo, eu abri, e eu posso dar uma afundada no plástico aqui, pra ele vibrar mais, ó... Acabou o fôlego, tchau! Música 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 A CIDADE NO BRASIL